O nosso texto de hoje está no livro de Josué, no primeiro capítulo do livro de Josué. Se você não tem muita familiaridade com a Bíblia, Josué está bem no começo da Bíblia. Se você abrir a Bíblia no início, vai ter o livro de Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e aí é Josué. Josué é o sexto livro da Bíblia. Se você localizou Josué aí, nós temos então os números grandes, que são os capítulos. Vamos ler o capítulo 1, o primeiro. E vamos ler do primeiro verso até o verso 9. Eu vou então ler a partir de agora. Sucedeu, diz o verso 1. Eu vou ler o verso 3 uma segunda vez, porque ele é importante para o nosso estudo de hoje. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenham dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse episódio aconteceu em algum momento entre o ano 1400 e o ano 1230 a.C. Os historiadores e arqueólogos não sabem situar exatamente em que momento, mas foi em algum momento entre estes dois anos. Então é uma história que está distante de nós, pelo menos 3.400 anos. É bastante tempo. Mas ela é relevante ainda em nossos dias, porque Deus escolheu essa história entre milhares de histórias que ele poderia ter escolhido da história antiga, para inseri-la na Bíblia, porque ela tem lições para nos ensinar. E essas lições são importantes e relevantes para nós que vivemos aqui hoje, 3.400 anos distantes de Josué. O que Deus ensinou a Josué, ele quer nos ensinar também. E olhando para a vida de Josué, nós podemos aprender com a vida dele. As decisões que ele tomou, as escolhas que ele fez, conduziram a vida dele por um caminho que, ao olhar para essas histórias, e tendo em mente o que Deus falou, nós podemos também conduzir a nossa vida para termos resultados, pelo menos na expectativa dos resultados, conforme Deus prometeu. Mas a história começa assim. Moisés morreu. Moisés era o grande líder. Durante 40 anos, Moisés foi o grande líder. Ele era um homem que falava com Deus. A Bíblia diz que Moisés conhecia Deus intimamente, porque ele ouvia a voz de Deus. Deus falava com ele. E Moisés conduziu aquele grande povo, uma nação inteira, por um período de 40 anos, desde que saíram lá do Egito, quando alcançaram a liberdade, até aquele momento, na fronteira da terra onde eles se fixariam, para onde Deus os estava conduzindo. A última barreira física para entrarem na terra que Deus havia prometido era o rio Jordão. O rio Jordão não é um rio assim tão caudaloso, um rio estreito, mas naquela época era a primavera, o rio estava com a correnteza muito forte, Deus havia mandado acampar ali na margem oriental do rio Jordão. Era só atravessar o rio Jordão e eles entrariam na terra prometida. Mas nesse período que estava esperando o momento de Deus mandar entrar na terra prometida, Moisés morreu. E Moisés foi um líder que tinha colocado assim a régua extremamente alta. Em todos os lugares sempre tem aqueles líderes que eles são tão excepcionais, que quando eles saem ou deixam a posição, é difícil, muito difícil, encontrar alguém à altura para substituí-los e mesmo quando se encontra alguém, a pessoa escolhida, ela tem uma dificuldade imensa de conseguir atingir aquele ponto. Era o caso de Moisés. A gente tem isso aí em todas as sociedades, na igreja também, às vezes tem alguns pastores que fazem um trabalho tão bem, tem um jeito assim tão especial de fazer o que eles fazem, que quando eles aposentam ou mesmo morrem, é difícil encontrar alguém para substituí-los ou quando eles são trocados daquela posição, vai para outra, a igreja às vezes luta para chegar naquele nível porque era uma pessoa que colocou a régua muito alta. Eu lembro do pastor Roberto Rabelo, por exemplo. O pastor Roberto Rabelo foi o fundador da Voz da Profecia no Brasil. E hoje nós já estamos, se eu não estiver enganado, no nono décimo orador da Voz da Profecia. Mas ninguém até hoje chegou no pastor Roberto Rabelo. Ninguém conseguiu chegar lá. Ele colocou tão alta a régua que os outros que vieram depois dele não conseguiram ter até mesmo o nome identificado com a Voz da Profecia. Quando fala Voz da Profecia, Quarteto Arautos do Rei, aquela voz do pastor Roberto Rabelo é o que nós lembramos. É ele que nós lembramos. Os que vieram depois dele não conseguiram chegar lá tão alto. E assim é em todas as coisas da vida. E Moisés era esse caso. Moisés era o homem que tinha colocado a régua tão alta, tão alta, tão alta, que não tinha como chegar lá perto do que ele fez. E quando Josué é apontado e é apontado por Deus, eu imagino pelo diálogo que Deus tem ali com Josué que ele ficou com medo. E é normal, qualquer um ficaria com medo da tarefa, de substituir alguém com as características de liderança de Moisés. E Deus diz pra ele assim, olha, eu serei contigo. Como Moisés foi bem sucedido, você também vai ser. Eu te acompanharei em todo trajeto. Deus diz mais. Ser corajoso, não temas. Eu estarei ao seu lado. Mostrando que Josué estava temendo de assumir aquela tarefa que Deus havia dado pra ele. Mas por último ele aceita. E Deus agora faz algumas promessas pra Josué. Eu falei Moisés, né? Josué. Pra Josué. Deus faz algumas promessas pra Josué que são extremamente importantes. Somal do verso 3, como eu disse. Deus disse assim, a terra será de vocês. Não tenha medo, entre na terra. Aonde pisar a planta do vosso pé, a terra será de vocês. E Deus estabelece os limites. Deus fala no sul, no deserto, até o rio Eufrates, no norte, né? Essa seria a extensão norte-sul do território. Depois Deus diz que o deserto também aqui no Jordão seria o limite oriental. E depois o mar Mediterrâneo, que é o grande mar, seria o limite no ocidente. E assim, esse seria o território. Deus disse, você vai conquistar a terra, o povo vai viver lá, você vai ser bem-sucedido, você vai ficar, vai atingir aí a altura de Moisés, ou quem sabe vai ultrapassá-lo. Mas Deus deu a Josué três condições pra que isso pudesse ocorrer. No verso 7, 8, Deus estabelece ali as três condições. A primeira condição não tá na ordem aqui, eu vou tirar um pouquinho da ordem. Mas a primeira condição está no verso 8, na segunda frase do verso 8. Deus diz, falando do livro da lei, antes medita nele dia e noite. Deus tá falando do livro da lei, que são os cinco primeiros livros aí da Bíblia que Moisés havia escrito. Esses livros são chamados de livros da lei. Deus disse, medita neles dia e noite. Meditar é estudar, é conhecer, passar tempo com as escrituras na mão. Deus disse pra Josué, então essa é a primeira condição pra você ser bem-sucedido. É conhecer a lei. Meditar na lei. Estudá-la. Sabê-la. Guardá-la no seu coração e na sua mente. Essa é a primeira condição. A segunda condição, Deus diz no verso 7. A segunda condição é não desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não mude nada do que Deus disse. Siga estritamente o que Deus orientou. Faça a vontade de Deus. Primeiro, conheça a vontade de Deus. Segundo, obedeça a vontade de Deus. Não importa o que Deus disse. Você pode concordar, você pode não concordar, mas faça o que Deus disse. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça no livro da lei. Nas orientações de Deus. Essa foi a segunda condição que Deus deu pra ele. E a terceira condição, Deus disse, não cesses de falar deste livro da lei. É como começa o verso 8. Deus está dizendo pra ele, ensine. Conheça. Você tem que ser um professor da palavra de Deus. Você tem que ensinar. Você vai ensinar objetivamente. Pegar o que está escrito e dizer para o povo. Você vai ser o intérprete do que Deus disse. Vai dizer para o povo o que Deus disse. É a forma objetiva de ensino. Mas Deus também estava instando Josué a ensinar também de forma subjetiva. Com a vida dele. Com as decisões que ele iria tomar. Ao indicar por que caminho estava indo. Mostrar por que ele estava agindo. Como ele estava agindo. Mostrando que aquela era a vontade de Deus. Então ele também ensinaria de uma forma subjetiva. As pessoas olhariam pra Josué. Pra, através da vida de Josué. Conhecer qual era a vontade de Deus pra vida deles. Então essas três condições Deus estipulou. Conhecer a palavra. Obedecer a palavra. Que é viver de acordo com a palavra. E ensinar. Conhecer. Obedecer. Ensinar. Essas eram as três condições que Deus estipulou. E Deus disse. Você vai ser bem sucedido. O seu caminho vai prosperar. E essas lições são importantes. Porque elas se aplicam a nossa vida também. Quando a gente olha pra vida de Josué. A gente vai ver que essas três condições que Deus estipulou servem pra qualquer pessoa. Mesmo vivendo no século XXI. E a história começa então. No capítulo 5. Você vê aí Josué. Ele está agora pronto. Atravessaram o Jordão. Conforme Deus havia prometido. Deus abriu ali o rio Jordão. Como havia aberto o Mar Vermelho. Então assim como Moisés conduziu o povo através do Mar Vermelho. Entraram na terra. Atravessaram e saíram do Egito. Deus agora abre o rio Jordão da mesma maneira. E Josué conduz o povo para dentro da terra prometida. O Mar Vermelho foi aberto para sair da terra da escravidão. O rio Jordão é aberto para entrar na terra da liberdade. E é Josué quem passa na frente conduzindo o povo. E Deus disse então que ele conquistaria a terra. O primeiro desafio é conquistar a cidade de Jericó. Jericó era conhecida como a Fortaleza. Era uma cidade considerada inexpugnável. Na história ninguém havia conseguido conquistar Jericó. Algumas pessoas dizem, acreditam, que Jericó é a cidade mais antiga do mundo. A primeira habitação em coletividade foi a cidade de Jericó. Alguns acreditam. Eu não tenho certeza se isso de fato é verdade. Mas algumas pessoas, alguns historiadores dizem isto. Que a cidade de Jericó foi a primeira habitação coletiva do homem. E a cidade de Jericó era considerada inexpugnável. Ela tinha muralhas muito altas, muralhas muito largas. Ela estava fortificada de todos os lados. Então era uma cidade inexpugnável. Muitos exércitos inimigos já tinham cercado Jericó e tinham ido embora. Porque Jericó era inexpugnável. E agora Deus manda Josué conquistar a cidade de Jericó. Então é uma cidade inexpugnável. Josué não tinha um exército. Ele tinha uma nação de ex-escravos. Uma nação de jovens. Praticamente todo mundo tinha no máximo 50 anos. Josué e Caleb talvez fossem alguma exceção no grupo. Todo mundo era muito jovem. Pessoas tinham nascido no deserto. E eles não eram soldados. Não haviam sido treinados. Eles eram pessoas que se defendiam. Mas não eram soldados. Também não tinham armas. E eles tinham que conquistar a cidade inexpugnável. E Deus deu para eles então uma ordem diferente de todas as ordens que você possa imaginar. Deus disse assim, Josué, você vai pegar os sacerdotes e vai colocar na frente levando a arca. Você vai pegar um outro grupo de sacerdotes e vai colocar atrás deles. Primeiro a igreja. Depois você vai pegar as pessoas que têm alguma arma e coloque atrás deles. E por último você coloque todo o resto da população. E quando a gente olha para o número, era um número assustador. A Bíblia diz que eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. 603 mil homens e uma quantidade muito grande de mulheres. Dá praticamente 2 milhões de pessoas. E Josué conduziu esse povo, Deus disse, sete voltas em torno da cidade. E até que no sétimo dia, Deus daria um sinal para eles. E no sétimo dia eles deveriam dar sete voltas. E na sétima volta, a Bíblia diz no capítulo 6 de Josué, verso 20, que os muros da cidade de Jericó caíram. O povo gritou, os sacerdotes tocaram as trombetas, inexplicávelmente os muros inexpugnáveis. Altos, largos, por nenhuma razão explicável. Não houve terremoto, não houve nada. Simplesmente as paredes racharam e os muros caíram para dentro da cidade. E o povo de Israel, então, entrou e conquistou a cidade famosa de Jericó. Até então, inexpugnável. E o capítulo 6 de Josué termina no verso 27, falando do resultado dessa conquista. Depois de tudo, diz assim no verso 27, assim era o Senhor com Josué. E corria a sua fama, não fama do Senhor, fama de Josué por toda a terra. Josué se torna, então, uma pessoa conhecida, porque ele tinha feito o que ninguém jamais na história havia feito. Ele havia conquistado a cidade inexpugnável de Jericó. A fortaleza tinha sido conquistada. E ele, com o exército de homens não treinados para a guerra, sem muitas armas, fez o inexplicável, como ele havia conquistado. Mas Josué tinha um segredo. Ele foi bem sucedido, porque ele seguiu estritamente o que Deus havia dito. Deus disse, reúna o povo. Nesta ordem que eu lhe dei, marcha em volta da cidade, em silêncio, por sete dias. No sétimo dia, marcha em silêncio sete vezes. E na sétima vez, na hora que eu indicar, um sacerdote vai tocar a trombeta, o povo vai gritar e o juízo de Deus virá sobre Jericó. Josué fez exatamente como Deus havia dito. E a cidade foi conquistada. Ele tinha aprendido a grande lição. Conheça a vontade de Deus. Deus falou com ele o que ele deveria fazer. Obedeça estritamente o que Deus disse. Ele fez exatamente o que Deus disse para fazer. E através daquele ato, ele estava ensinando o povo a conquistar, a confiar no Senhor. Bem sucedido. A fama dele espalhou por toda parte. Mas Deus selecionou uma segunda história. Jericó não é a única história que Deus selecionou. Deus selecionou uma segunda história. De uma pequena cidade chamada Ai. No capítulo 7, aí a gente encontra a história dessa pequena cidade. Eu vou pular o verso 1, que não é para o contexto agora. Mas no verso 2, 3 e 4. Mostra aí a estratégia do líder Josué para conquistar a pequena cidade de Ai. Diz assim. Enviando, pois, Josué de Jericó. Estou lendo o capítulo 7, verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens que está junto a Bet-Aven no oriente de Betel. Falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espionaram Ai. Verso 3. Voltaram a Josué e lhe disseram. Não suba todo o povo. Subam os dois ou três mil homens a feriai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. E no verso 4. Assim saíram lá do povo uns três mil homens. Os quais fugiram diante dos homens de Ai. Por que Israel foi derrotado diante de Ai? Que era menor, mais insignificante. Por que foram derrotados diante de Ai? Porque Josué esqueceu das três condições que Deus havia estipulado. Você vê Josué consultando a Deus nessa história? Josué não sabia qual era a vontade de Deus. Por não saber qual é a vontade de Deus, você não tem como obedecer a vontade de Deus. Você não sabe qual é, você não consultou, você não sabe qual é a vontade. Você pode acertar arriscando, mas também tem uma grande chance de errar. E ele errou. E a terceira era ensinar. E ele ensinou, mas de uma forma negativa. Ele ensinou o povo a ter medo dos inimigos. Agora ir adiante dos inimigos com medo. Porque se um grupinho daquele pôde derrotá-los, como eles poderiam enfrentar outros inimigos maiores? Josué ensinou o povo. Das três condições, a única que ele fez foi ensinar. Mas ensinou de uma forma negativa. Josué perdeu porque ele não consultou o Senhor. Ele não conhecia qual era a vontade de Deus. Porque ele não se importou em saber a vontade de Deus. A fama que tinha sido atribuída a ele, erroneamente a ele, pela conquista de Jericó, o deixou agora presunçoso. Achando que talvez apenas o gênio humano, o gênio dele, fosse suficiente para conquistar, para ter a vitória aparentemente fácil sobre a pequena cidade de Ai. E ele aprendeu duramente que não. Toda vez que ele tentasse fazer do jeito dele, ele teria fracasso. Poderia não fracassar todas as vezes, mas seria um candidato fácil ao fracasso. De uma grande vitória para um fracasso retumbante. Ele fosse uma partida de futebol, o time dele no primeiro tempo fez 4 a 0 no adversário. No segundo tempo levou a virada para 5 a 4. Porque o resultado é negativo no final. O povo está desanimado, está triste. O povo está de cabeça baixa. E Deus chama Josué para conversar e diz exatamente para ele isso. Você não me consultou. E finalmente no capítulo 7 e 8, Deus dá a estratégia. Depois que Josué aprende a lição, Deus dá a estratégia. E no capítulo 8 ele faz exatamente o que Deus disse para fazer. Agora ele conhecia a vontade de Deus, ele obedeceu estritamente o que Deus disse e foram lá e conquistaram a cidade de Ai. Lição aprendida. Mas aí vem o capítulo 9. Na minha Bíblia, em cima do capítulo 9, está escrito bem assim. O estratagema dos gibionitas. Não sei se na sua Bíblia está escrito igual aí. A estratégia dos gibionitas. Os gibionitas viviam ali na terra. Eles já tinham compreendido, eles eram pessoas inteligentes, eles perceberam o custo da história, perceberam que não tinham como lutar contra o exército de Josué, percebeu que eles seriam derrotados, como Ai, como Jericó. E o próximo, na lista ali, conforme o caminho estava indo, eram eles. E eles armaram, então, uma estratégia. Eles pegaram lá dois homens, colocaram lá nos animais, deram aos homens roupas bem gastas, pão bem duro de muitos dias, colocaram ali vinho em uma vasilha que eles chamam de odres, já bem velhos, já estavam vazando, passaram lá um pouco de terra na cara dos homens, vestiram a roupa bem suada, pegaram os homens, pegou alguns de barba assim, desgrenhada e cabelo, e disseram, vão lá. Vão encontrar o exército de Josué, que está daqui há três dias. Vocês, digam que vocês são de uma terra bem longe, e que lá, tão longe, vocês já ouviram a história de Josué, e como ele é um conquistador, e que vocês vêm agora para se submeter à liderança dele. Tente arrancar de Josué um pacto, uma aliança, de que ele não vai nos destruir. Quando ele nos encontrar, ele não vai nos destruir. Arranque esse pacto dele. O convença. E os homens fizeram exatamente isso. Um dia chegam lá, de longe alguém à vista, vem aqueles dois homens lá, montados em animais, com cara de cansados, de sedentos, sujos, e eles dizem, olha, nós moramos tão longe, que quando tiramos esse pão do forno, estava quentinho. E veja como o pão está duro agora. Mostra quanto tempo, quão distante nós estamos. Quando colocamos o vinho e a água nesses órgãos, eles eram novinhos. Veja como eles se desgastaram pelo tempo. E nós viemos aqui porque nós ouvimos a sua fama. E queremos fazer uma aliança de paz com vocês. Eu fico imaginando Josué quando ouviu isso, né? Deve ter sido muito interessante. Uau! A minha fama já chegou lá. Uau! Eu não sabia que eu era tão conhecido assim. Imaginei que era só aqui, né? O povo fala aqui, mas já chegou lá, né? O povo lá sabe de mim. Lá no Acre já ouviram a meu respeito. Uau! E olha que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha TV, não tinha jornal, não tinha nada naquele tempo, né? Mas a fama já chegou lá. Eu imagino Josué levantando os ombros, alinhando a roupa, amassando o terno ali, né? Alinhando o terno, passando a mão no cabelo. E no verso 14 do capítulo 9, diz o que Josué fez. Capítulo 9, verso 14. Acharam aí? Então os israelitas tomaram da provisão e não... E não pediram conselhos ao Senhor. Uau! Josué não aprendeu nada. Incrível! Não aprendeu nada. Tudo que havia acontecido em Ai não serviu pra nada. A lição dura que tinham aprendido lá não serviu pra nada. A fama. Ao olhar pra aqueles homens ali, suplicando por proteção. Ninguém não teve... Ninguém que teve a ideia assim. Josué, vamos orar antes pra saber o que a gente faz? Vamos consultar o Senhor pra ver qual é a vontade dele? Ninguém, absolutamente ninguém. Porque ali estava o líder. E o líder tinha ensinado ao povo que você só deve pedir ajuda a Deus quando a coisa parece difícil demais. Quando é simples, você pode tomar a decisão sozinha. Foi isso que ele havia ensinado o povo. E agora não há ninguém, nem um conselheiro pra ajudá-lo. Dizendo, Josué, vamos perguntar a Deus primeiro o que a gente faz? Ninguém. Ali diz, os israelitas. Ali não, 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 não coloca nos singulares. Josué. Ali dá a entender que foi todo mundo. Ninguém. Não teve uma única alma no meio daquela grande multidão a dizer assim, peraí, antes de assinar aí a aliança, vamos consultar a Deus? Ninguém. Absolutamente ninguém. Nenhuma alma sequer. E eles então fizeram a aliança. Não sabiam que estavam sendo enganados. Não sabiam que era uma estratégia pra derrotá-los. E três dias depois, eles encontram aqueles mesmos homens lá, no próximo lugar que chegam, e descobrem que eles tinham sido enganados. E a ordem de Deus é não deixe ninguém na terra. Vai servir como um laço pra vocês. Quem ficar na terra vai ser a derrota de vocês, porque vai tirar de vocês tudo que vocês estão conquistando. E agora eles chegam lá e não podem mais cumprir o que Deus havia mandado. Porque eles tinham feito um pacto, assinado um acordo, feito uma aliança com os gibionitas. E agora eles descobrem que eles têm um calcanhar de Aquiles na terra, que são os gibionitas. Mas tudo porque não consultaram o Senhor. Porque não consultaram o Senhor. Se você ler o capítulo 13, passar uma ou duas páginas do livro de Josué, ir ao capítulo 13. Aqui na minha Bíblia tem escrito bem assim, na primeira linha, em cima, o título do capítulo 13. As terras não conquistadas. É isso que está escrito na minha Bíblia, como o título do capítulo 13. E depois tem uma descrição. Vai mencionando vários povos que não foram conquistados. Uma lista bem grande. Peraí, mas Deus não disse que o limite seria do Egito, no sul, na fronteira do Egito, o deserto, até o rio Eufrates, no norte, que está lá em Damasco, na Síria. Não seria do limite leste, ali, no deserto da Jordânia, até o mar Mediterrâneo. Deus também não havia dito, no verso 3, Aonde pisar a planta do vosso pé será a vós? Como tem esses povos todos aí sem serem conquistados? Por que que essas pessoas não foram conquistadas? Porque Josué não seguiu as três condições que Deus havia estipulado. Conheça a palavra. Medite na palavra. Obedeça a palavra. Ensine. Objetivamente, através das palavras que está escrito, dizendo, dando um estudo bíblico para o povo, e também subjetivamente, com a sua vida, seu exemplo de vida. Por isso, tantas pessoas sem serem conquistadas. Tantas nações não foram conquistadas. Você diria que essa é uma história de sucesso, ou essa é uma história de fracasso? Você diria que houve sucesso, ou não houve sucesso nessa história? Para tirar a sua dúvida, no capítulo 11 do livro de Hebreus, tem lá uma galeria dos heróis do Antigo Testamento. Deus, o autor do livro de Hebreus, através dele, Deus escreveu o livro de Hebreus, especialmente o capítulo 11. O capítulo 11 é uma galeria dos heróis. Lá fala, começando por Abel, vai passando. E é interessante o que fala de Josué. Se você não lembra o que Hebreus, capítulo 11, fala de Josué, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, porque é muito interessante como Josué é mencionado ali no capítulo 11. Vamos lá, capítulo 11. A partir do verso 4, começa com Abel, e no verso 7, ali, esse período da história termina com Noé. Ali, o período de antes do dilúvio. Vai de Abel, no verso 4, até Josué, no verso 7. Do verso 8 até o verso 22, é o período dos patriarcas. Abre com Abraão, fala depois de Isaac, fala depois de Jacó, e no verso 22, termina com José. Então, cobre esse período aí. Agora vem o período do deserto, e da liderança de Moisés. Começa no verso 23, e vai até o verso 29. Ali, cobre esse período da história do deserto, da liderança de Moisés. E Moisés é mencionado aí de forma honrosa. Agora vem Josué. Josué, a história dele começa no verso 20, com a conquista de Canaã. Veja só o que fala de Josué. Verso 30. Pela ferroíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela ferra hábia meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque o acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjulgaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, e assim prossegue. O que fala de Josué aí? Uau, esse é um silêncio eloquente, né? Será que o Espírito o esqueceu? Ou foi o Espírito Santo que não permitiu que o nome de Josué fosse incluído? Na galeria dos heróis, não há uma plaquinha com o nome de Josué. O período da história dele é relatado, dizendo que Jericó foi conquistada pela fé. A Raabe, uma outra personagem lá da conquista, é mencionada, mas o grande líder, quem estava na frente de tudo, quem era o representante do Senhor ali, não tem uma plaquinha com o nome dele, nem o que ele fez lá em Hebreus capítulo 11. Por que será que não há? Menciona um baraque que provavelmente você nunca ouviu falar. O Toniel, que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas não menciona Josué. Conheça a palavra, obedeça a palavra, ensine a palavra. E ainda tem uma outra história, a história de Josué ainda termina com um epígrafe. Para a gente ler essa epígrafe, a gente precisa voltar lá à história de Josué, no capítulo 2 do livro de Juízes. Ali está a parte final da história, como a história termina, o prólogo ali da história. Juízes está bem lá depois de Josué. Se você abrir sua Bíblia lá no comecinho, encontrando Josué, ande um pouquinho para a direita, que o próximo livro será o livro de Juízes. Capítulo 2. Vamos ler agora a partir do verso 8. Capítulo 2, verso 8. Diz assim, Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, em Tinatieres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregado a seus pais, toda aquela geração. Então, toda a geração de Josué. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balaíns. Você leu aqui, atentamente está escrito aí. Uma única geração depois, se levantou, sem conhecer quem era o Senhor, não sabia nada a respeito de Deus. Uma geração que não sabia nada do que Deus havia feito, recentemente, na história do povo deles. Uma geração sem nenhum conhecimento de Deus. Eu já até disse que era uma geração de ateus, mas ateu é aquele que escolhe não acreditar em Deus. Esses aí nem tiveram a escolha, porque eles não sabiam quem era Deus. Eles não eram ateus, eles não tiveram foi a oportunidade de conhecer quem era Deus e o que Deus havia feito recentemente na história deles. Chamaríamos isso, talvez, de pagãos. Uma única geração depois. É como se todos nós adultos morrêssemos e todos os jovens e crianças de nossa igreja abandonassem completamente a fé, sem ter nenhuma ideia do que foi a igreja adventista do sétimo dia. Você consegue imaginar isso acontecendo? Eu não consigo. É algo inimaginável isto. Mas foi isso que aconteceu. Toda uma geração. A Bíblia diz que toda uma geração. A Bíblia não destaca nenhum que tenha se levantado na segunda geração com conhecimento de quem era Deus e do que Deus fizera a Israel. Por que isso? Porque ninguém ensinou. Nenhum pai pegou o filho e ensinou. Nenhum líder ensinou o povo. Nenhum líder ensinou os demais. Não houve conhecimento, transmissão de conhecimento de Deus e do que Deus tinha feito para a geração seguinte. E a geração seguinte é uma geração fracassada. A história, se você ler o livro de Juízes, é uma história de fracasso total. O povo que tinha ido para Canaã para ter liberdade volta a ser escravo na própria terra da liberdade. Porque não sabia quem era o Senhor nem o que ele fizera por Israel. Tragédia. Então agora, no final, eu volto para o começo. Deus está dizendo, para você ser bem sucedido na sua vida, não importa o que você faça na vida, para você ser bem sucedido, Deus diz, você tem que começar com a palavra dele. Estude a palavra de Deus, medite, Deus diz, comece de manhã à noite, medite de manhã e de noite. Tome um tempo para a palavra de Deus. Você só pode saber a respeito da vontade de Deus estudando a palavra de Deus. Não tem uma outra fonte de informação fora da palavra de Deus. estude, busque a palavra de Deus para que você conheça a Deus e conheça qual é a vontade dele para a sua vida. A segunda condição para você ser bem sucedido é obedeça exatamente como Deus disse na palavra dele. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não faça aquele joguinho, ah, isso eu não concordo. Eu concordo com tudo, eu aceito tudo, menos essa parte. Não caia nessa besteira. Deus disse, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha-se no que a palavra de Deus diz. Se a sua vontade e a vontade de Deus entrar em choque, jogue fora a sua vontade e fique com a vontade de Deus. Porque esse é o caminho para o sucesso. Se você ficar com a sua vontade, você vai fracassar. Se você fizer do seu jeito, diferente do jeito de Deus, você vai fracassar. Foi isso que Josué fez algumas vezes e por isso a história dele termina como terminou. Então, se você quer ficar, quer ser bem sucedido, fique com a palavra de Deus. E não esqueça, Deus diz, você ensina o tempo inteiro. Você ensina quem está perto, você ensina em casa, você ensina na escola, você ensina no trabalho, você ensina o tempo inteiro. Porque quando você está abrindo a Bíblia, instruindo alguém, esse é um ensino objetivo. Você está dizendo, aqui está Deus, esta é a vontade de Deus. Mas quando você está com a Bíblia fechada e vivendo, esse é o ensino subjetivo. As pessoas estão lendo, não nas escrituras, mas a vontade de Deus. Elas estão lendo na sua vida. E se você é o líder de sua casa, você é o pai, você é a mãe, você está ensinando os seus filhos. A maneira como você vive, você está ensinando. No seu trabalho, você está ensinando. Se você é o chefe no seu trabalho, você está ensinando todo mundo qual é a vontade de Deus. com a sua vida, ainda que você não abra as escrituras lá. Se você é um funcionário, não tem um cargo de liderança, mas você está ensinando os demais que estão perto de você, também com a sua vida. Na escola, em todas as relações, com seus amigos, você está ensinando. Deus disse, para você ser bem sucedido, você tem que meditar, conhecer, viver de acordo, e ensinar. Aí Deus promete, eu serei contigo. aí onde você pisar o seu pé, é vitória certa. Eu não te abandonarei. Eu andarei com você, como eu andei com Moisés. Nenhum inimigo, será grande demais, para enfrentar nós dois juntos. Não haverá nenhuma barreira, que o poder de Deus, não possa erguê-la, para você passar. Não haverá nenhum empecilho, que Deus não possa tirar do seu caminho, para você continuar em sua trajetória, para o sucesso. Para ser bem sucedido, medite, viva de acordo, e ensine. E a promessa de Deus é, e você será bem sucedido. E o Senhor lhe abençoe. Que é olhar para a história de Josué, olhar para as histórias que Deus colocou na Bíblia, nós possamos aprender com elas. Josué, ele não vai dizer, ah, Josué foi para o inferno. Não, Josué está entre os salvos. Ele teve os momentos também de dedicação a Deus. Ele só não foi bem sucedido, como Deus sonhou para a vida dele. Porque ele escolheu fazer diferente, do que Deus havia dito, em muitas ocasiões da vida dele. Ele não escreveu o nome dele, na galeria de Hebreus capítulo 11. Porque ele, ele não teve coragem, para fazer o que Deus disse, que ele deveria fazer. Mas sua história pode ser diferente. Talvez você não seja uma pessoa conhecida. Seu nome talvez não esteja assim, entre os líderes de onde você vive, mesmo aqui de nossa comunidade. Mas Deus pode fazer de você uma mulher bem sucedida, um homem bem sucedido, um jovem bem sucedido. Tudo que você precisa é fazer de acordo com o que Deus disse que você deveria fazer. E Deus disse, eu serei contigo, eu caminharei contigo, eu levarei você para a vitória, para a conquista, para o sucesso. Apenas conheça a palavra de Deus, obedeça o Senhor, e ensine diretamente através das escrituras, e também indiretamente através de sua vida. E a promessa é, você será bem sucedido. Que Deus nos abençoe, e que nós de fato sejamos em nome dele. Amém. Pedimos à igreja, por favor, fique em pé, para cantarmos então no final deste culto abençoado. Fé é a vitória. Amém. 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 Santo amor de Deus, trilhemos no caminho aqui, que leva para os céus, os santos crentes pela fé, venceram Satanás, a nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder, fé é a vitória, o mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder, fé é a vitória, o mundo irá vencer. Amém. 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 Amém.